Fala Bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar então o nosso modo carreira aqui no F1 2020. Como vocês escolheram ali por votação, a gente vai fazer o My Team. Então vamos começar então a montar. Primeiro vamos montar a nossa equipe, né? Tá aqui ó, vamos começar a nossa equipe, o personagem Will Bueno, sou eu. Eu montei aqui um personagem para fazer uma carreira na Fórmula 2, então vamos começar ali. Vamos pegar um patrocinador. Ah, tem que colocar o nome da equipe primeiro, né? Então vamos pegar aqui o nome da equipe. Eu vou botar aqui um GP, obviamente. GP, Racing. Vou botar um espaço, né? Agora vamos escolher nosso patrocinador principal para esta temporada. GP, Racing. Patrocinador. Eu vou botar esse aqui, ó. Doid Stark, conquiste duas chegadas na zona de pontuação. Motor. É, bote um motor Honda. Vamos dar uma moral para a Honda. equip de verdade sem um segundo piloto. Aqui um segundo piloto. Mazepan. Examine as estatísticas deles e escolha alguém que você acha que pode nos dar bons resultados. Desde que a gente possa pagar. Ah, e renovamos contratos a cada poucas corridas para que você tenha muitas chances de... Parece que podemos pagar. Vou colocar o Nikita Mazepan. Um segundo piloto. Vamos selecionar ou editar a pintura que vamos usar essa temporada. Vamos para pintura. Eu tinha aqui, né, testado algumas pinturas. Eu vou pegar essa branca aqui, ó. Hum... Deixa eu ver... Essa aqui também já tinha sido. Estou olhando aqui porque a minha câmera está bem na frente aqui. Então, às vezes, eu não consigo enxergar bem o finalzinho aqui, né, da tela. Então, vamos botar aqui, ó. Um azul. Hum... Vamos botar aqui... Vamos botar um preto. Pode ser? Isso. Tá bom. Isso é tudo o que precisamos. Então, vamos lá. 22 corridas, ok. Hum... Tá aqui, ó. Vamos fazer uma tomada única. Eu vou ter a apresentação desligada. Distância da corrida, vamos colocar 50%. E vamos colocar aqui no médio, né. Nível médio. Hum... Flashbacks. Dando ao veículo reduzido. Tá. Vamos botar reduzido no começo, né. Porque eu sou ruim, né. Às vezes, eu vou bater bastante. Ajudas. Hum... Veículo desligado. ABS, vou deixar ligado. Controlação, vou deixar no médio, né. Porque eu ainda... É, ficando manual. Tá, tá, tá. Beleza. Eu acho que é isso. Iniciar a sessão. Talvez eu vou olhar do lado aqui, tá, pessoal? Porque eu tô vendo se tá gravando, tá. A minha câmera aqui, então... É isso aí. Vamos fazer uma entrevista agora. É isso aí. O que é isso? Fomos convidados para os bastidores para ter uma visão exclusiva daquela que pode ser a entrada mais emocionante do esporte em muitos anos Vimos várias equipes entrarem na Fórmula 1 na última década, incluindo a Maynard, a Caterham, a HRT e, é claro, a Haas Enquanto alguns tiveram sucesso, outras se transformaram em outras equipes ou mesmo desapareceram Eu não tenho muita paciência para assistir esses filminhos, vamos ver se eu consigo pular, eu não consigo pular Isso já aconteceu antes na história da Fórmula 1 Sir Jack Birmingham, John Sertz, Graham Hill e Bruce McLaren pilotaram seus próprios carros no esporte Mas isso se tornou cada vez mais raro nos últimos anos O que há de muito especial nessa equipe é o fato de que tanto ela quanto seu dono e piloto são novatos na Fórmula 1 Aconteço o que acontecer nessa temporada, você já fez história Diga, você sente que pode dar conta da gigantesca tarefa de gerenciar e militar Nada que valha a pena é fácil, viu, para ter desafios como esse, vai ser isso Toda equipe precisa de dois pilotos Toda equipe precisa de dois pilotos Que precisou na escolha de um companheiro de equipe Sabemos que ele é capaz Ninguém pretende terminar lá embaixo na tabela Qual é a equipe que vocês pretendem Alfa Tauri Eu quero vencer Alfa Tauri Como você espera que o carro se comporte na pista? Vamos colocar aqui os dados de simulação parecem bons Todas as outras equipes têm anos de experiência dentro e fora da pista Como você pretende alcançá-las? É isso aqui As ultrapassagens são uma parte essencial desse esporte Como você garantiu que seu carro possa aproveitar cada oportunidade? Vamos dar uma força no motor aqui E finalmente De quais dos seus novos setores você mais se orgulha? Vamos dar uma moral para a Honda Bom, o nosso tempo acabou E vamos ver como essa equipe novata se sai em seu primeiro GP E corta Ui, quase derrubei a câmera Quase derrubei a câmera Essa câmera vai sobreviver, né? Até o... Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas Passando o tempo Regulação do carro Olha, eu não tenho Nenhuma paciência para fazer enrolação Assim, né? Esse filme, né? Olha aí Tá bem feio, pra falar a verdade Mas foi que deu pra fazer Ah, o número 83, tá, pessoal? É porque assim, ó Eu escolhi o número 16, né? Mas como o Leclerc já escolheu Então foi o 83, que é o ano que eu nasci Então... Ah, até que ficou bonito o carro Não é aquela coisa, mas tá bom Vamos avançar o tempo Bom, vamos lá Pessoal, vamos pra tomada de tempo, então Pra classificação Só avisando que eu mudei a distância da corrida Pra 25% Ao invés de 50% Demande diminuída Mas do resto tá tudo igual, né? Mas então vamos pra classificação Volta única Vamos ver Onde é que vai ser Parece que a pista tá meio molhada, né? Mas... A gente vai ver esse fiasco Vamos começar assim Já com uma pista molhada Vai ser bonito, hein? Tem o fantasminha do Bottas ali na minha frente Vai ver que ele vai ficando longe, ó Tentar não rodar, né? Porque... Pista molhada Vai ser um fiasco, hein? Bom, se eu tô conseguindo ver o Bottas, pelo menos, ainda o fantasminha dele ali Quer dizer que eu tô... Quer dizer que eu não tô assim Tão ruim Mas aí eu bate Que beleza Que beleza O que eu faço? Abandonar a sessão, né? Ai, caramba Já comecei bem Já comecei bem Já vamos ver o que vocês estão... O que vocês vão ver, né? As coisas não deram certo pra você hoje É, eu não quero dar entrevista pra essa repórter, né? Vamos ver o que ela vai perguntar Não foi tão veloz Eu cometi alguns erros, né? Tomar banho Sua fama foi afetada Você não possui muito tempo treinando Você vai ter o seu carro no mesmo evento? Exatamente Se você não precisar ir pra pista, não é necessidade É, vai Já conhecemos a pista, o carro é ótimo, né? É isso aí Vamos lá Vamos pra corrida Que agora eu tenho que fazer uma corrida de recuperação Ai, cara Eu tô achando que vai ser um fiasco Meu Deus, cara Eu acho que eu devia esperar mais um mês Pra começar essa gameplay Ai, caramba Mas eu assim Eu quero dizer que eu sou a favor Que a Fórmula 1 tento Classificação por tomada única, tá? E aí, ó Errou Errou, vai lá pra trás Como era em 2003 Pai, eu tô nervoso Vou falar um negócio pra vocês Já cometi esse erro aí, ó Porque eu sou o dono da equipe, né? Senão eu já ia estar pressionado É, e vamos pra corrida São 15 voltas Simular? Ah, dá pra simular Não, eu não vou simular, não Vou correr Vamos correr Vamos correr Corrida, então Se você tentar Não bater em ninguém Por caramba Isso aí, então Segura, segura Ai, ai, o jogo vai ser difícil, hein? Caramba Passar pelo menos alguém, né? Chegar em último, não dá, né? Ah, garoto Que coisa linda Ah, mas já valeu Quando eu já posso desligar Oi, filha da mãe Só porque eu falo Caramba Ah, caramba Que empolguinho Vocês veem a minha ruimidade No negócio, né? Vamos de novo Vamos de novo Eu vou passar isso Mexicano Ah, estragou minha asa Tô louco, mano Toquezinho desse aí De nada Os pêntulos não prejudicam Deixa eu ver Então, deixa eu ver Que empolguez Que empolguez Que empolguez Ah, esse aqui é o capeta E a McLaren já quebrou até no videogame O companheiro está na minha frente, será que eu dou uma ordem de equipe para ele? É a raiz, é a raiz, é no braço Ai filha da mãe O motor muda né, se está usando, eu aumentei a potência ali Ai, que descida Ferrada Bom, não consigo passar ninguém Ui, caiu Nem meu companheiro, pô E aí E aí E aí E aí Vai pegar ele na reta né Pra isso, eu tenho que fazer essa curvinha do capeta aqui ó Parece que o carro toda hora vai rodar quando eu passo essa curvinha Ali ó, olha minha só cara Meu companheiro rapaz, passando e deixando pra trás Ah não Vou reduzir o salário dele Vou rodar aqui filho Sai fora rapaz, sai fora Ai filha da mãe Cara Não é possível que eu não vou passar ninguém Caramba Caramba Não é possível passar ninguém É aí Não aguenta rir assim No cu Ai Nossa Aqui eu vou falar para vocês hein Ai 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 Deixa em Aí eu causei a colisão, ele que me fechou, é o Manoel e Pirro que deve estar como comissário. Ai, ó, ó, ó. Mierda. E a minha vida. Can't open the box E essa parada no box também vai ser duro, viu, porque olha, eu não aprendi muito bem a parada no box certinho, eu sempre perco posição, eu coloco o último, ah, bati de novo, puta merda, eu coloco o box pra ver qual que é essa. Então, vamos lá. E o box aqui, vamos com o box. Não, posso que eu já perdi tempo pra essa próxima. Ai, cara, que fiasso. Oh, olha. Eu acho que vou ficar em ultimo, né? Cadê que eu posso ver o DLS? Quanto segundo eu estou? 21 segundos. O companheiro de aqui está no box. Que coisa! Que coisa! Quase cinco fiasco total para vocês que estão assistindo. Também tem que decepcioná-los, né? Mas... Olha! Sinto decepcioná-los. Vai virar um safety car, né? Vai virar um safety car, né? Vai virar um safety car, né? Aqui, ó... Alguns segundos, mas tá bom. Não sei se tem limite de tempo aqui, a gravação do... O Playstation deu uma travadinha ali, mas... Tudo certo. E aí... 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 Tô ouvindo meu filho aí chorando, né? O que é, né? Criança pequena. Tá tudo certo. Você deve tá assistindo aqui o desempenho do pai, né? Pô, meu Deus, pai. Que coisa feia você tá fazendo. Pô, não sei ficarzinho aqui, é bem... Caralho. Pra acabar a corrida eu não vou prender com esse filho. Aquele ultrapassinho que eu penso no meu filho está bagazinho, mas acabou. O importante é embarrar. Tentar não chegar em último, não. Oito segundos, ó. Dá pra... Ótimo. Dá pra chegar, hein? Só tem três voltas. Dá pra chegar, hein? Ó, acertou dois roxinhos, ó. Ah, mas agora eu tô... Tô voando. Mas já errei, né? Pô, eu não sei ficar, hein? Não, se ficar ganhando oito agora não adianta, né? Boas voltas, né? A gente vai acabar com a corrida você ficar. Nem sei se tem isso, não. No jogo. Ui, que seguro. Ó aí. Seis segundos. 5.7. Ai, não vou desativar não. Vou deixar sem luz. Se acabar com o mosquito, acabou. Pelo menos eu vou tentar fazer uma graça mesmo. E só não pode rodar, né, meu filho. Olha lá ele lá, ó. Olha aí. Veio mais errado. Ah, tá bom. Vamos lá. Equipe. Livre minha longe. Livre minha longe. Vou chegar ali. Nem ele ali, hein? Vou chegar nem ali, hein? Ah, isso aqui, né? Isso aqui, né? É isso aqui, né? Eu vou ficar lá, viu? Olha lá, né? Vai ser na última volta, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aqui, é só que eu falo, hein? Sim, tem que estar dando aquela errada ali, o que falar, hein? Ainda não deu o DRS, não é? Não, não. Olha, uma volta. Olha lá, olha lá. Agora eu sei com a sábio, hein? Ah, meu amigo. o botas apareceu na vida é sempre assim que começa a ganhar né eu tenho a impressão que eu esqueci de abrir o DRS em algum lugar aqui para trás agora vai hein, não fecha ou não a garoto tudo isso pela vigésima posição ai ai caramba eu não acredito que eu rodei na ultima curva filha da noite eu rodei de novo puta que pariu ah não porra que fiasco eu não deveria nem publicar um vídeo desse cara meu deus cara que coisa horrível que coisa horrível que lindo senhor bati na classificação errei na corrida bati na corrida cheguei no ultimo que é um desempenho excelente no grande prêmio eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem não pode não vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou volta e volta vamos passar eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui não sei se tem alguma coisa depois da corrida ah tem uma entrevista hoje foi um dia de azar o que é porque estava perguntando hoje não foi tão ah voivo você não parecia que estava com um imã pra gente burra gostei sua fama foi afetada você ralou nas paredes algumas vezes estava difícil manter a aderência vou colocar aqui o carro sentiu o carro pesado nas curvas sem comentários ou uma renda início promissor como assim início promissor meu Deus do céu um fiasco desse ai cara aqui a fama da equipe 2% 8% pra ele olha lá meu companheiro é tá bom tá bom é é fazer o que né fazer o que né eu acho que é isso aí né por hoje deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui eu não tô novo ainda tá pessoal vocês vão reparar não eu não sei ainda as coisas né é mas eu tô novo na nesse mundo dos games aí inclusive assim ó até eu nem assisti muitos vídeos de gameplay de outros canais pra fazer um negócio meu assim sabe sem nada disso então é isso ó já tá aqui tá tá pedindo pra avançar o tempo pra ir pro próximo GP então eu vou me despedir por aqui e nos vemos aí na semana que vem com o GP do Bahrein certo pessoal muito obrigado se você gostou do vídeo aí não se esqueça de deixar seu like deixar seu comentário sobre esse meu fiasco e se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo certo valeu muito obrigado até o próximo grande abraço e tchau